É, deixa o Lala, chuta o Lala, bate bate no Lala, que o Lulu vai te pegar Ô pega ela Lulu, pega, pega, ô pega ela Lulu Pega, pega, ô pega ela Lulu Pega, pega, ô pega ela Lulu Pega na perninha, pega na perninha Morde o bonzo dela e faz ela entrar na minha Pega na perninha, pega na perninha Morde o bonzo dela e faz ela entrar na minha Força, força, força na pressão Abrindo, fechando, morde o cachorrão Força, força, força na pressão Abrindo, fechando, morde o cachorrão Isso, vai, vai Pega no Lala, chuta o Lala, bate bate no Lala, que o Lulu vai te pegar É, pega no Lala, futa o Lala, bate bate no Lala, que o Lulu vai te pegar Ô pega ela Lulu Pega, pega, ô pega ela Lulu Pega, pega, ô pega ela Lulu Pega, pega, ô pega ela Lulu Pega na perninha, pega na perninha Morde o bonzo dela e faz ela entrar na minha Pega na perninha, pega na perninha Morde o bonzo dela e faz ela entrar na minha